Rapaziada, vou mostrar pra vocês a maior conquista da minha vida, mano, falando sério Eu nunca imaginei que eu ia conquistar, tá ligado? Mano, e olha que demorou, demorou Tipo, mano, de verdade, eu tenho muito orgulho sempre de falar, tá ligado? Que eu comprei um PC Game Tipo assim, mano, com uma batalha da minha vida Calma aí, cara, pô, calma aí, você tá fazendo aqui do meu teclado aqui, vou mostrar E tipo, muito lindo o meu teclado, vamo ir É... É a máquina É, esse aí é um dolar de máquina que o usuário também comprou lá Que cheiroso, tá É, agora sim, isso aqui, ó, vai ficar nos dedos aqui, ó, ó Essa aqui, meu irmão, você tá ali, ó, no sofá Nos assistindo Essa aqui é da doida Tá brincando comigo, brigadinho Não, não tô brincando, falando sério Estima elevada, eu ando desse jeito, não tem jeito, não Quando eu bordo assim, hoje eu acordo lindo Bom dia, Brasil Barril que quebra coco de murro De Santa Mara Antes do final do vídeo eu queria lhe dar uma dica muito interessante pra você que quer começar a fazer um vídeo Passar pra dar uma renda extra em casa utilizando apenas seu celular ou computador Então eu vou te apresentar a Binomo, mas você deve estar se perguntando agora, o que é Binomo? Senta bem confortável e que eu vou te explicar Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos Onde através de análise de gráfico você vai ver se tende a subir ou a descer Lembrando que existe risco de perda de capital A Binomo é um aplicativo simples de ser usado para realizar transações E o saque é feito em um período de alguns minutos até 3 dias Na sua conta bancária ou carteira digital, como o Paypal Pra mostrar como funciona, eu farei uma transação aqui na minha conta real Eu vou selecionar aqui 200 reais E depois de analisar bem o gráfico, eu acredito que ele vai cair Então eu vou selecionar aqui pra baixo E como vocês puderam ver, mano, eu obtive aqui 166 reais de lucro Aqui na Binomo tem diversas opções pra você estar fazendo um saque e também depósitos A Binomo quer te ajudar a investir seu dinheiro E pensando nisso, eles disponibilizaram nesse link aqui na descrição uma conta com 4 mil Pra você estreinar suas estratégias E somente quando se sentirem prontos, poderão investir na sua conta real E não é só isso Utilizando meu cupom ESTUDE2, você poderá duplicar o seu primeiro depósito Colocando 40 reais, que é o depósito mínimo, você receberá 80 na sua conta Colocando 100 reais, você receberá 200 E assim sucessivamente Então não perca a oportunidade, mano Os iguais vão estar todos aí na descrição E eu já sou um binomista, e você? Papá! Ei! Mamá! Ei! Mãe! 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 Falt เ� pelai e mais! É louco, dragão um barca, respeita porra, dragão um barca, respeita parça, mas que porra, e aí mano tá ligado, do dia quebrada, tá esperto que eu vi dois, tá com a situação lá mano, eu não consigo gente ser bandido, queima ou não queima? Queima ou não queima? Fazendo a gente. Vai morreu, vai morreu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa grande demonstração nós vamos fazer aqui pra vocês, viu galera? Aqui é qualidade garantida, aqui ó, vira um blindado, muito resistente, completo, robusto, olha lá, ó. Gente, do nada, passando aqui na rua, né? Aí o cara, nossa, tô doido pra comer um morango, não entendi nada, vocês entenderam? Hum, hum, que delicinho! Tu tá ficando doido? Então ele é? Ae filhão E o E o Palmeiras Não, não Não Que porra foi Me pediram pra avaliar o corte desse cara Mas ele tá de boné Bota o boné de novo Ô manhã feita Bota o Mãe 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 Man Mãe Vamos, vamos, corre, corre, corre Vixi Hoje nós vamos trocar ideia com o grande Diogo Defante Tudo bom, cara? Beleza Cara, então, tranquilo Vim aqui, queria dizer uma parada pra vocês importante Na verdade eu vim só pra mandar vocês tomarem o c*** de vocês Acabou Tchau Tchau